Comissão Copa Juvenil Gobernador Felipe B. Trump consistiu de seis membros. Nilda Coleman, Stanley Dabian, Orlando Quant, Sever Crosendijk, Robert Maduro, Francesca Heinze, quem é o presidente do nome da ATA. E há 90 nominações. E isso dá um señal que cada ano tem mais jovem que tem a luz positiva. Nós chamamos para frente o representante de Comissão Copa Juvenil Gobernador Felipe B. Trump, senhora Francesca Heinze. A la vez nos quer felicitar e ganador de premio Copa Juvenil Gobernador Felipe B. Trump. Copa Pre-Juvenil Gobernador Felipe B. Trump, Ethan Herman. Premio de Estímulo Categoria Pre-Juvenil, Kaylen Wouters. Kaylen não está presente e, por esse motivo, a nova comissão lhe entrega de premio num outro ocasião. Para bem, Kaylen. Copa Juvenil Gobernador Felipe B. Trump, Brinsley Dirks. Premio de Estímulo Categoria Juvenil, Dalton Conin. Den Categoria Pre-Juvenil e premio também para Ethan Herman. Nos chama Ethan Padilanti. For de 8 anos de idade, Ethan sofre de enfermedade crônica hiperdemilosis bulosa. Essa é uma enfermedade que está aqui, que o corpo vira frágil e, por isso, gerida, é fácil. Ethan me ser de cuidado constantemente para o gerido. Ethan vai em escola normal e está aqui deporte. Em princípio, não é mais de jogar futebol por motivo que é por haia lexão que por afetar o cuero. Pero com o jovem motivação e perseverança, Ethan está jogando futebol com o seu time de estrela U-9-2. Den Categoria Juvenil, o premio também para o jovem lançador Brinsley Dirks. Nos chama Brinsley Padilanti. E tem 17 anos de idade e desde o seu 9 anos é a prática e deporte de lançamento. Ela chega a representar a Aruba de diferentes competências internacionais e já está de ganhar a Jopi Medaia. Recientemente, ela queda nombrada como atleta ganador masculino den Categoria de 24 para 17 anos para o premio Excelência de Deporte. Den Categoria Juvenil, é o premio de estimulota para Dalton Conain. Nos chama jovem Dalton Padilanti. E tem 17 anos de idade e é membro activo da Luna Foundation Aruba. É a organização que está dedicando ao mês para rescatar e cuidar o cachorro que já nasceu e abandonou na Aruba. No fim de semana, Dalton ajuda a atender mais com 140 cachorros e a sacada consistirá-se para fazer um café limpo, dar água e comida. Um trabalho voluntário é um amor de um solo cliente de nossa isla. Dalton, sua paixão é para virar um veterinário e seguir o bonito trabalho da Luna Foundation com sua mamãe, Zoe. Nos chama Padilanti, Su Excelência Gobernador de Aruba, Senhor Juan Alfonso Bulcote, para se entrega de premio Copa Juvenil e premio Estímulo Gobernador Felipe B. Trump e, a la vez, na um momento de saco-patriado conosco a doutor da um pé aia a quei Binti Binti Quater. Legenda Adriana Zanotto